Por iniciativa do vereador Luiz Henrique Cirilo, a Câmara Municipal entregou o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Juan Manuel Quiroz, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi ministro do Ministério da Indústria e Comércio Exterior de janeiro a maio de 2007. A partir de junho de 2007, ele voltou à sua vida empresarial, se tornando um dos vice-presidentes da Fiesp. Em 2013, o presidente nacional da LIDE, João Doria, convidou o Juan para criarem aqui em Campinas a LIDE Campinas e região, que inicialmente foi presidida pelo Juan Quiroz. Em 2015, ele foi convidado pelo governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a assumir a Agência de Desenvolvimento Investe São Paulo. E também foi conselheiro do SEBRAE Estadual. O homenageado é empresário formado em engenharia industrial pela MIT nos Estados Unidos. É pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é presidente da SP Negócios, a agência de promoção de investimentos e exportações do município de São Paulo. Juan Quiroz também é colaborador das áreas de saúde e assistência social, sendo membro de conselhos consultivos, dentre eles o Centro Infantil Boldrini e Hospital Sobra Par. Eu caminhei tanto nos últimos 20 anos a periferia e agora muito mais, aí eu vejo como que o mundo é diferente, como as pessoas precisam de transformar as suas vidas.